Gente, vamos falar pra vocês, gente, a coisa ficou braba agora. A Juliette, após ganhar o líder da semana, olha o que aconteceu nas grandes capitais e uma pessoa pegou o celular e filmou pela janela a reação do público ao Juliette ganhar a liderança da semana, cara. A reação do público, meu, vocês vão assistir, parece que é gol de Copa do Mundo, cara. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, se você puder compartilhar, vou estar agradecendo bastante, compartilha os montes aí. E, gente, vai no primeiro link da descrição, é só abrir a descrição e clicar no primeiro link, é o meu Instagram, tá certo? Vamos nessa, gente, vamos ver o que tá pegando aqui. Gente, como é de costume, ajuda lá, tamo quase batendo 3 mil seguidores, primeiro link da descrição, Instagram, Olá, sou o Rafa, conto com a sua ajuda lá pra gente bater os 3 mil seguidores antes do fim do VEB. E sobre aqui, ó, o povo esperava essa liderança, né? É Juliette, vamos ver. Ó! Olha! Pessoal comemorando. Ó que legal. Isso é legal de ver, viu? Pessoal gritando, aêêêê, conseguiu! Parece gol de final de Copa, gente, que legal, viu? Fiquei feliz vendo isso aí, achei bacana pra caramba. Pessoal comemorando, tudo junto, tudo na mesma emoção. Pessoal gritando, comemorando. O que vocês acham disso? Você tava no meio disso aí? Comenta se você tava no meio dessa parafernália que teve quando o Juliette ganhou a liderança. Ô, mulher querida, viu? Mostrei pra vocês o joguinho, coisa mais legal esse joguinho na Juliette. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Se puder, me segue. Primeiro link na descrição, é só abrir a descrição e clicar e me seguir no Instagram. Tamo junto! Tchau!